Essa é a GZD aqui na dispersão do primeiro ensaio da Acadêmicos do Tatuapé. Tô aqui com o mestre Igor e também um dos presidentes da Acadêmicos do Tatuapé, que tem cinco presidentes, o Igor é um deles. Vamos lá para a parte que lhe compete primeiro, a bateria. O que você achou ali, Igor, desse seu primeiro ensaio, junto com a comunidade? Como é que você avaliou? Cara, foi um primeiro ensaio assim, muito satisfatório, né? Um ensaio que a gente gostou bastante. E é bem que você falou, é junto com a comunidade, né, cara? Porque a gente trabalha um conjunto, na verdade, né? Não é a bateria, é a bateria, a harmonia, o canto, é... E que dá isso, na verdade, o resultado é feito pelo conjunto que a Tatuapé tem. E hoje foi bem satisfatório, cara, foi bem satisfatório mesmo. A gente tem umas questões do samba que a gente acabou trabalhando e aqui deu um resultado. A gente esperava um resultado legal, né, cara? Mas a gente se surpreendeu com o resultado que deu aqui, na questão do trabalho da bateria com o samba em algumas partes, a parte do E, E lá, que parece uma explosão, né, cara? Agora que você já deu tempo de conversar com a diretoria da escola, já dá pra avaliar a harmonia também da escola? Ah, dá pra avaliar, dá pra avaliar. Eu conversei com o pessoal, eles gostaram bastante também. A gente fica focado mais na bateria, né, mas a gente, em determinado momento, a gente consegue verificar tudo que tá acontecendo. E pra um primeiro ensaio foi muito bom. A gente vai ter um próximo, o recuo foi tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. A gente vai ter um primeiro, um segundo ensaio agora no dia 5, né? E aí temos mais dez dias aí pra, nove dias pra trabalhar um detalhe ou outro, mas foi muito satisfatório, irmão, de verdade. Maravilha. Muito obrigado, bom carnaval. Obrigado você, Guilherme. Bom carnaval pra nós, né? Valeu. Obrigado, Guilherme.